Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna e esse eu sou Matisse e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo rapidinho e facinho com vocês. Quero saber sobre triângulos retângulos. Olha só, se um triângulo tem lados medindo 15, 12 e 9, ele é um triângulo retângulo? Como que você vai saber? A ideia é o seguinte, um triângulo é retângulo se ele for possível de se aplicar o teorema de Pitágoras, que é aquele hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, né? Dos quadrados dos catetos. Então, se isso se aplicar, se você fizer o teorema de Pitágoras e dos dois lados ficar o mesmo número, por exemplo, 64 igual a 64, quer dizer que ele é um triângulo retângulo. Agora, se ficar tipo assim, 64 igual a 70, né? De um lado fica um número e do outro fica outro. Significa que ele não é um triângulo retângulo, não se aplicou o teorema de Pitágoras. Então, basta que você faça o teorema de Pitágoras sem mudar ninguém de lugar e a ideia é, ficou dos dois lados o mesmo número? Sim, ele é um triângulo retângulo. Não ficou o mesmo número, independente que número seja, não é um triângulo retângulo, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, o teorema de Pitágoras, ele é usado pra quê? Quando eu tenho um triângulo retângulo, que é aquele que tem um ângulo de 90 graus, eu tenho aqui, ó, os que formam os ângulos de 90 graus, nós chamamos de catetos. E esse lado que não encosta nos 90 graus é a nossa hipotenusa, é sempre o lado maior. E aí, o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, vou colocar aqui, quem seria? Meus lados seriam 15, 12 e 9, ou seja, o lado maior, 15, aqui 12 e aqui 9, tá? Vou testar se vai dar certo, tá? Vamos ver. Então, vou colocar 15 ao quadrado, o lado maior, eu coloco aqui, é igual a 12 ao quadrado, né, o outro lado, mais 9 ao quadrado. Então, como eu comentei com vocês, se desse lado apareceu um número e desse lado apareceu o mesmo número, quer dizer que o número, que esse triângulo que eu estou testando, sim, é um triângulo retângulo, tá? Então, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, isso dá 225. Pra cá, 12 ao quadrado é 144, que é 12 vezes 12. E 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. 144 mais 81, que é a conta pra fazer aqui no segundo membro, 4 mais 1, 5, 4 e 8, 12, vai 1, 1 mais 1, 2. Olha lá que legal, 225. Deu o mesmo número, então, como eu comentei com vocês, deu certo a aplicação do Teorema de Pitágoras, ou seja, sim, o triângulo que eu tenho de lados 15, 12 e 9 é um triângulo retângulo. Rápido, curto e fácil esse vídeo, é ou não é? Ok? Pessoal, então, não deixe de deixar o seu like, não custa nada, né? Deixa um likezinho aí. Compartilhe com seus amigos isso e não deixe de se inscrever no canal pra você ficar ligado nas próximas dicas, né? Não perca tempo. Beijo. Até o próximo. Até o próximo.